O início de ano de muita gente é resumido em uma palavra, planejamento, com o novo valor do salário mínimo que entra em vigor a partir do próximo domingo, que é um valor sensacional, né? Primeiro de janeiro, a estratégia é fundamental para não entrar em dívidas ou deixar de cumprir os compromissos para essa época do ano. Vamos ver aqui, o salário tá bom então, balança a reportagem. A boa gestão do salário mínimo requer jogo de cintura do administrador do recurso. Em cada casa, o brasileiro faz conta, planeja, corta daqui, enxuga dali e reza para honrar os compromissos nos 12 meses do ano. O vilão, como sempre, é a inflação, que tende a devorar o valor do reajuste com a alta dos preços. Devemos atentar que esse 8,9% não foi realmente um ganho de poder de compra, e sim um acompanhamento da inflação. Ou seja, abate a inflação nesse valor, o que exceder realmente é o poder de compra dos nossos trabalhadores que estão aumentando. A partir do dia 1º de janeiro, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.302,00. E isso não alegrou a todo mundo. Só o aluguel de uma casa hoje é R$ 600,00. Com a cesta básica, que a gente não compra nada, tá um absurdo. Isso aí não é nada, isso aí é passar fome do mesmo jeito. Isso pra nós é humilhação, porque esses dias se deram um aumento pros deputados, pros ministros lá, tudo de R$ 10.000, R$ 9.000, então, o que dizer, né? Ah, eu acho que poderia ser melhor, né? Quanto seria ideal? Ah, menino, pra um brasileiro conseguir alimentar e viver mais ou menos, tinha que ser uns R$ 2.000,00, né? No mínimo, porque tá difícil. As coisas tão caras demais. O planejamento financeiro, com antecedência, é o melhor caminho para obter o sucesso. Desafio que Paulo usa há anos. Uma estratégia simples, o que chega primeiro, ele vai pagando. Estrategicamente, as contas mais necessárias são água, luz, telefone. Essas você tem que pagar primeiro, você não vive sem isso. Chegou, você tem que pagar. O resultado não vira uma bola de neve. Se você for acumulando conta, acumulando conta, pra pagar tudo de uma vez, a coisa fica feia. O que eu faço? Aquela que vai chegando primeiro, eu vou pagando. Quando chega no final do mês, praticamente já tá tudo pago. A frase, o brasileiro não desiste nunca, reforça a necessidade em saber que este é o valor mínimo que os empregadores podem pagar aos colaboradores, pelo tempo e esforço gasto na produção de bens e serviços. Evitar cair em armadilhas garante a saúde do orçamento familiar. O salário aumenta, que não é lá essas coisas, porém, o produtor tem que colocar uma margem nos seus produtos também. Aí o salário aumenta, no final a situação fica difícil para o salariado, porque quando ele chega no supermercado, o produto se aumentou. Então esse aumento não faz muita diferença para o usuário, não faz diferença muito não. A correção do valor do salário mínimo de 2023 considera a variação estimada de 5,81% segundo o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. Para o gestor financeiro, mesmo com o novo valor, as famílias já começam o ano com uma carga grande de tributos, IPTU, IPVA, DPVAT, rematrícula escolar e materiais escolares. Esse aumento do salário mínimo, os empresários vão colocar como custo dos seus produtos, seus serviços, que no final das contas, quem vai pagar é o cliente lá no final da ponta. Ou seja, volta a falar da inflação. Esse aumento do salário mínimo acompanha a inflação e unicamente o que é ganho de poder de compra é o que excede a inflação, que está próximo a 3%. O aumento do salário é para a gente continuar comprando as mesmas coisas com os valores mais elevados.